E aí galera do Balaia, eu vim até aqui a Sabará pra mostrar uma coisa inusitada pra vocês. Falar em coisa inusitada, parece que Sabará é a capital das coisas inusitadas. Há um ano atrás o Alex veio aqui, até aqui a cidade, pra mostrar uma TV que funciona em um muro. Confere um pedacinho da matéria aí. Estamos no interior de Minas Gerais, na cidade de Sabará, pra bater um papo com figura que provavelmente você já ouviu falar, talvez até tenham visto. É, ele é muito famoso. Famoso por ser dono da menor emissora de TV do mundo. Enquanto eles estão brigando pra ser a maior, você tá tranquilinho, querendo ser sempre a menor. Nós somos a menor, a menor de todas, a que menos cresce no Brasil. Eu tô vendo aqui um traveling. Rapaz, mas você tá metido. Quantas emissoras de TV não tem isso aqui? Um traveling feito... Um canto de PVC. Um canto de PVC. É, olha pra você ver. E a cadeira de mãe, né? A cadeira da... Ó, segundo o Chiquinho, tem três coisas que não podem faltar aqui na TV Muro. Um é o chup-chup pra pagar a galera. O outro é arame e fita crepe, né, velho? Pode faltar, olha, Chiquinho. Não, de jeito nenhum. Valeu, irmão. Aqui, ó, meu irmãozinho. Aqui, beleza, obrigado. Valeu, até a próxima aí. TV Muro, espero que minha matéria tenha ficado a melhor de tudo. Vai ficar bem legal. E hoje, eu vim mostrar uma biblioteca. Mas não é uma biblioteca comum. Uma biblioteca que funciona dentro de uma borracharia. É a borracholioteca. Como é que é? É a borracholioteca. Hã? Borrachalioteca. Um negócio assim. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como funciona essa biblioteca super diferente. Vem cá. Como o próprio Jesus disse no livro de Marcos, tudo é possível ao que crê. E agora a gente vai falar com um grande sonhador, idealizador da biblioteca que funciona dentro de uma borracharia, Marcos Túlio. Tudo bem, meu querido? Prazer. Prazer em conhecer aqui a biblioteca. Pouco inusitado, né, o local? Fala um pouquinho pra gente. Guarda o livro aí. Aê, garoto. Quebramos alguns paradigmas, né? Criar a biblioteca dentro de uma borracharia. Geralmente a biblioteca é um lugar silencioso, né? Até um silêncio sepulcral, né? Aí aqui a gente quebrou um pouco esse ritual que funciona a borracharia muito bem, né? Tem os seus barulhos, né? Os confessores e tudo. Mas vocês puderam perceber que é bem movimentado, né? Então é muito bem frequentado aqui a biblioteca. Mas como que veio assim essa ideia de... Ah, vou abrir uma biblioteca. Assim, mas... Essa questão da biblioteca nasceu muito antes, né? Porque eu sou um leitor voraz, né? Então eu leio muito, né? Incentivo meus filhos a lerem. E eu vim trabalhar com meu pai e falei, Puxa vida, por que não, né? Colocou alguns livros aqui. Porque a comunidade já interagia com a borracharia, com os jornais. Aí eu trouxe alguns livros, né? Consegui alguns livros. Aí nasceu essa semente da borracha de biblioteca. E hoje, graças a Deus, a gente tem quatro espaços de leitura e tudo. É, mas no começo parece que seu pai não gostou muito da ideia, não. Você imagina, né? Ele já era borracheiro há 30 anos e tudo mais. Eu vim trabalhar com ele. Aí quando eu falei com ele, ele falou, Ah, esse negócio não vai dar muito certo, não. Falei, vá, vamos tentar devagarinho aí, ver o que vai dar. Aí ele concordou posteriormente e a coisa deu certo, né? Eu acho que o mais importante, né? Além dessa união com a comunidade, né? Que eu frequento muito aqui, que é um prêmio pra nós também. Foi, em 2007, nós ganhamos o prêmio Viva a Leitura, como o melhor projeto de incentivo à leitura. Assim, não é em questão de abrangência, é em questão do entusiasmo, né? Então, o trabalho que nós fazemos aqui foi reconhecido. Então, eu estive em Brasília e trouxemos o prêmio pra Minas Gerais. Em Minas Gerais, são apenas dois premiados com o prêmio Viva a Leitura e um é a Borracha Leoteca. Aí, posteriormente, nós fomos finalistas do prêmio Bom Exemplo também, da Fundação Dom Cabral. Eles também nos deram um reconhecimento pelo trabalho. E o último foi, há pouco tempo, nós ganhamos o Oscar Sabarense, né? Como o projeto que mais leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, né? Então, assim, foi uma honra para a gente, né? Foi uma comunidade do Itacolomi que nos concedeu esse prêmio e foi maravilhoso. Foi uma noite inesquecível. E a Borracha Leoteca virou Instituto Cultural. O que o Instituto faz? Então, o Instituto Cultural é a razão social da Borracha Leoteca, que coordena todas as unidades e todas as atividades que nós temos, né? Então, nós temos, hoje nós temos a internet cidadã, né? Porque nós somos ponto de cultura. Então, temos computadores para a criançada brincar e tudo, para poder estudar e tudo mais. Então, a gente não cobra nada por uso da internet. Nós temos a Borracha Leoteca Sobre Rodas, né? Então, é uma Kombi que vai nos bairros que não tem biblioteca. Nós chegamos, colocamos os livros e convidamos uma escola para ir até lá. Tem narração de história e os meninos podem pegar os livros, né? E a pessoa da comunidade também pode pegar esses livros. Então, acontece duas vezes por mês nos bairros que não tem biblioteca, entendeu? E nós temos mais três unidades, que é o espaço Sala São Salvador, que é no bairro Cabral. É uma biblioteca mista, tem 5 mil títulos. Então, tem de tudo, tem todo tipo de material. Nós temos a Casa das Artes, que é uma junção, né? Temos uma biblioteca infantil venil e uma cordelteca. É a única biblioteca de cordel da região metropolitana de Belo Horizonte, entendeu? Então, são dois mil cordéis lá pendurados, lá na casa. E temos um espaço Libertação pela Leitura, que é dentro do presídio. Então, nós temos 1.200 livros, né? Tem uma média de 117 detentos que podem usufruir desse tipo de literatura lá dentro do presídio. Com o grande sucesso da biblioteca, muitos devem perguntar, mas por que continuar dentro da borracharia? Eu te faço essa pergunta. Porque a gente foi a semente, né? Então, meu pai, quando me formei em letras, né? A faculdade de Sabará me ofereceu meia bolsa, né? Fui lá, trabalhando com o pai aqui, ia de bicicleta lá para a faculdade, que é perto, né? Próximo, e muita luta e tudo. Mas aí eu falei com ele, pai, eu vou dar aula. Ele falou, ó, mas se você sair, eu saio também. Então, nós estamos nesse jogo, nesse equilíbrio aqui. Então, ele vai ficando por minha causa, eu vou ficando por causa dele. E nasceu aqui, né? Então, eu acho que essa comunidade aqui tem que ser a privilegiada em ter um espaço como esse. Marcelo, eu vi que você estava aqui na biblioteca, lendo, mexendo na internet. Por que você vem aqui na biblioteca? Na borracha alioteca, né, na verdade? Eu venho para... posso divertir, né? Ler muitos livros, fazer pesquisa de trabalho. Tem muitos livros aqui de pesquisa, esses também que a gente pode vir aqui que a gente não acha em qualquer lugar. E pode mexer na internet também, que é de graça. Eu acho legal, né? Porque as crianças podem se divertir, também podem ler uns livros aqui. A maioria das vezes pode mexer no computador também, né? Porque é de graça. Se pagasse, ninguém ia vir, né? Se pagasse, ninguém ia vir, né? Então ia, de graça mesmo. É, galera, é importante demais a gente gostar de ler, a gente procurar pesquisar, procurar conhecimento, aprofundar nos estudos. E agora eu vou falar com um garotinho aqui que gosta muito de leitura e também não é pra menos, né? É o filho do grande Marcos Túlio. Tudo bem? Tudo. Tô vendo aqui que você tá lendo. Você já cresceu, assim, no ambiente da biblioteca, né? Qual que é a importância da leitura? Você gosta de ler? É, a gente tem que ler pra não ficar burro. Hã? A gente tem que ler pra não ficar burro. Porque se não existisse livro, ninguém saberia quanto quero mais um. Eu me sinto um privilegiado por ser filho do Marcos Túlio, porque ele é um grande homem. Ele é um sonhador. Como eu disse ali atrás, né? No livro de Marcos, né? Jesus disse que tudo é possível ao que crer. E seu próprio filho disse que você é um sonhador, um grande homem. Como que você se sente hoje, tendo esse reconhecimento e vê naquele sonho que muitos, de repente, achariam impossível de ser realizado, hoje eu acho que até superou suas expectativas. Não, superou as expectativas, foi assim, né? Mas a gente nunca deixou de acreditar nisso, né? A gente sempre colocou como parâmetro lá que quer fazer mais leitores, entendeu? Porque é muito bom você conversar com alguém que é letrado, que lê mais, né? Que aí te dá uma... A pessoa fica com mais argumento, né? Então a gente queria fazer... Dar a nossa contribuição, entendeu? Tudo bem, é uma gota no oceano, mas ainda assim tem feito esse trabalho, né? De fazer mais leitores, né? Mas é pelo prazer, não é pela imposição, né? Então as pessoas têm lido mais e a gente tem essa possibilidade, né? De abrir esse leque de oportunidades, né? Livros infantis, tem 1.400 livros infantis, entendeu? Então nós estamos pegando essa faixa etária, né? As crianças para lerem mais e tudo para se tornar adultos mais críticos, né? E mais... E mais eles irão atrás dos direitos deles, né? Através da leitura. Eu sempre acreditei nisso. E você gosta tanto de literatura que você quase iria nomear seu filho de Nietzsche, né? É verdade. A minha esposa, ela gosta muito de filosofia, ela queria colocar o nome dele de Nietzsche, mas ele escapou, aí chama Sartre. E a Cecília, né? Que também é outra que escapou, que se fosse menino, a gente estava em dúvida e ia ser Sartre e Aristóteles dentro de casa. Imagina que beleza. Mas a menina também rolou uma homenagem para a escritora, não foi? Claro, mas a Cecília é Clarice, você tem uma ideia que o negócio é pesado. A homenagem é a Clarice Lispector e a Cecília Meireles, isso mesmo. Marcos, gostaria de parabenizar. Obrigado. Do fundo do meu coração. É uma iniciativa que nos inspira, né? Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente pode trazer conhecimento para as crianças e em vez de ficar reclamando, né, de tudo que tem acontecido no mundo, se a gente, em vez de reclamar, a gente gastasse as nossas forças para fazer o bem, eu acho que com certeza o mundo seria bem melhor, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que cada um fazer a sua parte que a gente vai fazer um novo país. É isso aí. Agora eu vou falar com o seu pai, saber por que ele no começo não deu tanta força, mas agora eu tenho certeza que ele tem o orgulho de você, né? Seu Joaquim, hoje o senhor está um cara famoso, né? E graças ao seu filho, que de uma iniciativa tão maravilhosa, tem feito a diferença aqui na comunidade, né? Fala um pouco do que o senhor tem a dizer sobre o Marcos Turro. O Marcos Turro é o seguinte, eu estava só com a borracharia, mas como eu aposentei, ele veio para cá, me ajudou a funcionar a borracharia, depois ele pediu para pôr os livros, foi formando os livros, hoje ele formou professor, que tinha parado de estudar, voltou a estudar, hoje ele formou professor, está me ajudando na borracharia, e agora estamos eu e ele, entre eu, o pneu e os livros. Ele falou que o senhor não abre mão dele aqui na borracharia, né? Por quê? Não pode não, só porque o negócio é por causa da minha idade, né? E ele também, além de ser professor, ele é o borracharia dos bons mesmo, que é um borracharia para, quer dizer, tem a força dele do trabalho muito boa, e me ajuda também, né? Aí quando eu preciso de um dinheirinho, eu me arranjo, nós vamos aqui tocando, e outra coisa, nós não tivemos atrito nenhum nesses dez anos de trabalho junto, apesar que é pai e filho. Hoje a gente vê que o Marcos, através do projeto dele, tem conquistado vários públicos, a nível nacional, ele tem atingido locais que muitas vezes o senhor ou ele muitas vezes nem imaginava que ele chegaria, e o que o senhor acha de tudo isso? Eu acho o seguinte, para nós foi muito bom, para nós, para a comunidade, para a Sabará, para a parte dos livros, porque antigamente jogava as baças fora, hoje tem as baças para o povo ler, e lá vai comunicando com o povo, através da borracharia os livros estão funcionando, através dos livros a borracharia funciona, nós lavamos um nível muito bom, e eu vou torcer para eu ficar do lado dele e do meu lado, porque sem eu e ele não funciona de jeito. Quem se interessou, quer ajudar, quer conhecer o trabalho, deixa os contatos para a gente. Sim, a Borracha La Teca fica aqui na Praça Paulo de Souza Lima, número 22, no bairro Caieira, em Sabará. Seu telefone 3674-4170 ou 8825-2391, borrachaleoteca.gmail.com e www.borrachaleoteca.blogspot.com É, pessoal, hoje aqui na Borracha La Teca, nós podemos perceber que falta de dinheiro, falta de condição, de tempo, de estrutura, não é desculpa para a gente deixar de fazer o bem. Basta ter uma ideia, uma vontade forte aqui no coração e muita força de vontade que eu e você, fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar a situação do nosso país, mudar o quadro das nossas crianças e melhorar a qualidade de vida de todos nós e deixar um país melhor para as gerações que estão vindo aí. É isso aí, galera. Valeu, balaio. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho